Então, tropa, o Panda atualizou de novo e dessa vez eles prometeram tirar a aceleração do mouse. Sim, mano, o pior problema aí do mobilador. Mano, pra quem não sabe, no emulador, tirando a aceleração do mouse e também usando ela, tem como a gente jogar dando 360, igual jogava o Igor X. E o desafio do vídeo hoje vai ser esse. Mas antes de qualquer coisa, só deixa eu mostrar pra vocês um presente que a Gabi me deu. Alexa, o que os inscritos devem fazer nesse vídeo? Rapaziada, foi a Alexa que falou, hein? Eu não programei nada, filho. Se eu fosse você e seguia a caldela, ó. 360, tropa, consiste nisso aqui, ó. Suspendeu, 360 e vai lá trocar seu tiro, trocar sua bala. Então, bora pra cima, mano. Caiu uma rapaziada ali, ó. Nossa, já tá aqui comigo já, filho. Tá de sonho, eu já levei. Vamos correr. Tem outro. Já corre muito. Corre, cara. Corre, 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 corre. Ai! Consegui passar, mano. Eles vão conseguir salvar um ali. E é isso mesmo, ó lá. Salvaram, mas eu tenho que rilar aqui, né, troca? Eu suspendi ali, mano. Eu tô indo contra a minha natureza, troca. Eu suspendo desde quando eu me entendo por gente. Aí você entregou, Sônias Adas. O senhor Sônia aqui entregou. Tô na parede dele aqui. Beleza, vamos ir pra garagem. Cadê seus amigos, hein, meu mano? Seus amigos dele abandonou ele, filho. Olha o cara ali. Tô sem gelo, mano. Sem gelo, velho. Sem gelo. Sem gelo e sem bala já é. Caraca, rapaziada. Tô meio lascado aqui. Tem dois capos e um ali. Beleza, calma. Vamos jogar na tranquilidade. Dando 360 aqui. Que é o desafio, né? Caraca, eu não acho... Eu não acho uma bala de AR, doido. Deixa eu sacar, tem bala? Tem. Tem uma 12 aqui, troca. Hora que depois de eu matar esses caras. Vem de maluco. Vem de maluco no pai. Cadê o outro vindo? Corre. Corre, PH. Boa. Caraca, foi só no peito agora, mas não tem problema, tropa. Não tem problema que a gente levou um squad aqui que a gente tava trocando. Só no 360, né? Eu nem sei se eu suspendi ou não, rapaziada. Se eu tiver suspendido, vocês comentem aí. Porque, mano, é costume, tá ligado? Eu tô igual falei, mano. Eu tô indo contra a minha própria natureza. Tá, rapaziada. O que que eu vou fazer? Eu vou dropar minhas SMG. Pegar a bala de 12 desse maluco aqui. Eu vou pegar essa 12 nova aqui, filho. Eu sou boba é nada. Beleza. Já vou marcar o próximo, rapaziada. Já bora pro próximo. Nossa, eu vou ter que pegar a XM8, tropa. Tive que pegar ela, mas... Não tem o que fazer, tropa. Eu tô muito bonzinho com ela no 360. E o cara ali tá em Pochinox. Então bora lá. E, mano, tô até com a skin do homem aqui, né, tropa. Vocês já perceberam aí? Que é pra poder dar aquela motivada, né, mano? Vocês tão ligados. Já chegamos em Pochinox. Os caras salvaram ali, mano. Caraca, eu queria um bastão, uma panela pra eu segurar na mão. Não gosto de ficar sem nada na mão, não, mano. Lá ele. Não acho nada, filho. Os caras ali... Nossa, PH. Que isso? Que isso, PH. É muita. É muita mira envolvida, tropa. É muita. Deu bem o bobão ali. O outro ali já foi também. Já vai logo os dois, filho. Será que é os caras que tão de AW? Que eu tô escutando uns tiros aqui. Mas não sei da onde, não, viu, menino? Vamos colar no drone aqui, tropa. Pra ver se tem alguém. Se não tiver, a gente já vai ali na loja e vai marcar. E ninguém, filho. Ó, acabei de ver, rapaziada. E tem cara lá aqui no drop. Em Factory. E tem cara lá em cima, em Peak também, tá ligado? Então, bora colar no drop aqui primeiro. Depois a gente já cola lá em Peak. Porque eu tô com muito gelo. Então, se os caras tiver com pouco gelo, eles tão na desvantagem. E vai tá na B. Opa, ó um cara ali. Vou atrás. Não vou atirar assim de longe, não. Mais um dash. Primeiro eu mato. Eu derrubei ele. Finalizei ele. Caraca, tem muito squad aqui, tropa. Um tira aquele ali. Beleza. Deu bem, um. Um cara aqui na direita que eu vi. Caraca, tropa. Travou meu jogo aqui. Alguém me ligou com certeza, mano. Caraca, maluco. Ó, o cara ali só me esperando, ó. Finge que fui. Tô achando. Deu bem, boa. Bau, bau. Beleza, se mata aí. Boa, PH. Caraca, tropa. Foi só peito aqui agora, mas... Se eu não fizesse isso, filho, era morte. Não tinha jeito. Vamos tentar tacar um gelo aqui pra cima, mano. Beleza, esse squad aqui todo. Beleza. Caraca, rapaziada. Tive que derrubar os caras umas mil vezes aqui, mano. Me ligaram no meio da parada aqui. Começou a travar pra caramba. Ai. Cadê o bobão? Nossa, PH, que isso? Não, eu contei mil. E vocês? Eu contei uns mil capas. E vocês aí? Fala aí. Ah, peste. Vem de bocão não, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tenho que respeitar a minha história. É a AWM aqui, mas hoje não vai fazer muito sentido, né? Jogar de AWM, que aí vocês querem ver a sense. Então, bora. Será que aquele ali tinha amigo? Acho que não tinha amigo não, hein, rapaziada. Beleza, mano. Vambora. Opa, tem cara aqui em pique. Aqui em pique, cara. Em bimazaki. Mano, até agora eu não achei nada pra eu segurar na mão, menino. Porra. Nadinha. Pega mais bala de 12 aqui, mano. Caraca, o cara de carro. Esqueci que o carro monstro... Bora, cara. 360. Ah, não. Ele não vai meter o pé de carro monstro. Toma aí, bobo. Vai, vai. Fica aí no carro monstro aí. Vai, bobão. Vai que você vai ver, hein. Caraca, rapaziada. Jogar de 360 tá maneirinho, filho. Ó. Já toma um, que a gente não erra um capa mirando. Só tá faltando gelo, né, PH? Não precisa relar aqui, não, filho. Caraca, agora eu tenho que tomar cuidado. Mais um. Vamos enrajar aqui. Dei uns peitos ali no cara pra ele ficar miado mesmo. Se ficar todo lascado. Os caras vão ficar me marcando aqui, tropa. É tudo ruimzinho. E capa de trigo... Mano, eu tenho que meter o pé daqui, tropa. Tem lançador? Ó, vou pegar. Não tenho. Lascou. Lascou, rapaziada. Agora lasquei. Caraca, tropa. Agora lascou muito. Os caras vão me marcar aqui, tropa. Tanto que eu consegui meter o pé. Mete o pé, PH. Ai, eu tô sem dash, mano. O bom é que eu tenho inalador, rapaziada. Uma única... Eu acho que minha salvação vai ser isso, na verdade. Caraca, tropa. Para, safe. A safe não vai parar não, doido. Um carro, velho. Um carro. Ó, os caras foram para baixo ali. Então, eu vou ficar aqui. Calma. Usa inalador, PH. Um reloque então. O cara aqui quase me matou já, tropa. Corre, PH. Corre, menino. Tô usando energética aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Ah, cara. Que isso, mano. Olha como é que o cara joga, velho. Ó, aí, ó. Vai, morre aí. Morre aí agora. Rapaziada, bora fazer o seguinte aqui agora. Bora entrar aqui no Glad, mano. Vamos ver como é que eu vou jogar de 360 aqui no X1. Lembrando que esse vídeo aqui é a primeira partida que eu tô postando, tá ligado? Como é um vídeo experimental, é a primeira partida, mano. Eu não fico enrolando demais, não, tá ligado? Depois eu trago um vídeo pra você só testando mesmo e amassando. O cara aqui. Caraca, vai segurar o dedo, né, mano? Calma aí, doido. Calma aí. Morre. Calma aí, calma aí, que o cara tá segurando o dedo aqui. Eu amo o cara nada, velho. Caramba. Que molequinho ruim. Toma, rapaz. Fica esperando aí, ó. Caraca, rapaziada. É muito bom jogar assim, cara. Tipo, eu não consigo largar de jogar de suspender, porque é costume, né, velho? Mas, mano, quem aí não tem costume a suspender, filho? É isso aqui, não tem jeito. Nova versão do Panda 3.1, tá ligado, rapaziada? É ela que tá dando pra jogar. Não, segura o dedo não, cara. 60. Ah, eu tô suspendendo, né, mano? Que isso, cara? Você tá jogando o quê? É... COD? Mobile? Pô. Agora na move ele tá perdido, viu, filho? Nossa senhora. Na move esse maluco... Mano, que isso? Esse maluco aqui não tá nem jogando. Agora é 12, se for eu pra escolher, hein? Nossa, agora é ele pra escolher, tropa. Agora vai ser loucura aqui. Bora, cara. Mano, o que que você tá se trancando, cara? Você não quer jogar o Free Fire? É só falar, maluco. É só falar. Pô. Agora é o pai escolhendo, hein, tropa. Agora é 12, agora é 12. Não, mas 12 ele vai segurar o dedo, né? Agora que eu parei pra pensar, mas... Tem o que fazer, não. Ó, tropa, olha lá. E o cara tem um nick bonitinho. Tem até guilda, filho. Mas não quer jogar, não, maluco. Caraca, eu morri. Que isso, hein, mano? Não. Não, 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 não. No 360 não tem bom, não. No 360 não tem ninguém. Não tem ninguém pro pai. É isso aí, rapaziada. Ó, deixa aí nos comentários aí. Se vocês curtiram esse estilo de beat testando o 360, eu já vi a trago antes. Mas é isso aí. Novamente. Alexa, o que os inscritos devem fazer nesse vídeo? Devem deixar o niquezão e se inscrever. É isso aí. Tamo junto. Fui. E aí